Presidente, deputadas, deputados, servidores, todos que acompanham esta sessão, agradeço ao nosso líder Ivan Valente pela sessão, ao vice-líder desse momento. A Bíblia, para quem crê ou não, ela tem lições de sabedoria para a humanidade. E o profeta Jeremias, citado até no Evangelho de Mateus, diz o seguinte, um pranto se ouviu em Ramá, de choro sentido e lamentação. Era Raquel a chorar seus filhos e sem querer consolo, porque eles jamais voltariam. Toda destruição de vida é uma perda para a humanidade. Quando ela é feita com essas características, como as que vitimaram nossa amadíssima lutadora social e vereadora do Rio, Marielle Franco, e aquele que conduziu o seu carro, o Anderson Gomes, essa tragédia, essa ruptura brutal da vida se torna mais violenta e atroz ainda. Então nós queremos registrar aqui, nos anais da Câmara, que esse crime de mando foi feito por profissionais, gente que sabe atirar. Em geral, os crimes de mando e de gente profissional nisso, tem em algum momento, em alguma circunstância, vínculo com o aparato de Estado. E no Rio de Janeiro a gente sabe que essa corrupção, essa promiscuidade público-privada do crime é muito forte e faz muito tempo. E por fim, todos nós lá no Rio nos sentimos indefesos. Há quem diga, inclusive, que esse tipo de atentado vai continuar. E quando ele acontece em cima de alguém como Marielle, que tem representatividade e defende ideias e causas, ele se reveste de uma característica inaceitável de crime político, de eliminar o outro, de eliminar aquele a quem você não respeita e de quem você discorda. A cultura do ódio, que é, inclusive, disseminada por aqueles que, de alguma maneira, se regozijam ou querem difamar Marielle, inclusive parlamentares, o que é um absurdo inaceitável, uma estupidez ignóbil, ela não pode prosperar. O nosso silêncio, a nossa omissão, a nossa naturalização dessa violência pode gerar consequências muito graves para o país. Foi um atentado à democracia, à cidadania, à humanidade. O Papa Francisco ligou para a mãe de Marielle, porque ele tem sensibilidade. A gente precisa dar um basta a essa situação. Olha, as forças de segurança pública estão desafiadas na sua inteligência, na sua capacidade de investigação e tem que proteger, sim, a população, as lideranças comunitárias, as lideranças políticas que ousam, nesse país ainda tão injusto e sombrio, ser voz dos que não têm voz. Não dá para aceitar. O escritor Mia Couto diz o seguinte, pessoa amada que morre, fica morrendo sempre. A nossa dor não vai passar. Agora ela tem que se transformar em luta. O luto para nós é verbo também. E nós cobramos das autoridades a apuração e a proteção daqueles mais vulneráveis e ameaçados. Nós não vamos aceitar ser um joguete na mão de fascínoras que tem elos muito poderosos. E tem que ser punidos e tem que ser coibidos nessa ação. Nosso agradecimento a todo mundo que tem dignidade e foi solidário até agora de qualquer partido. E nosso repúdio para aqueles que usam a função pública, magistrados, parlamentares, para disseminar ódio à mentira abominável. Nós vamos cobrar na justiça esses sócios da criminalidade.